O que é que você tá fazendo aí? Vou pegar algumas coisinhas pra levar pra minha mãe Vai levar pra sua mãe? Sim O que aconteceu nessa, Brista? Ela ainda não almoçou hoje, eu fui lá fazer pena, a bichinha Não, de jeito nenhum você não vai levar nada aqui de casa pra sua mãe Você acha que eu trabalho, vivo me matando de trabalhar pra sustentar os outros? Manda que ela é pra ele trabalhar Mulher, eu vivo doendo, a coitada não pode mais trabalhar não Ah, eu não quero nem saber, eu só sei que você não vai levar nada aqui de casa Me deixa essa sacola aqui Deixa eu levar as coisas pra minha mãe, né? Deixa eu ver, você não vai levar nada, porque eu que dou o duro De sete da manhã até oito da noite trabalhando pra botar Isso aqui pra gente comer, nós não vamos passar a culpa pra sustentar a velha nenhuma Você não vai levar isso Amor, deixa eu levar, você vai ficar com a culpa na consciência Nossa mãe é joia rara e merece ser tratada com todo amor do mundo Se você concorda comigo, deixa um amém no comentário Minha é joia rara e merece ser tratada com todo amor do mundo E aí